Olá, eu sou o Alex. Olá, eu sou o Marcelo, o macaque de estimação do Alex. O Marcelo passa o tempo a fazer-me perguntas, mas parece-me um papagaio de estimação. Alex? Olá, porquê que a chuva cai? Alex, porquê que o mar é tão grande? Alex, porquê que o cão tem quatro patas? Às vezes respondo, outras vezes não sei como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez o Marcelo chateou-me com os nomes. Alex, porquê que eu me chamo Marcelo? Ah, essa eu sei. Foi porque eu tenho esse nome. Ah, e porquê que não escolheste Martelo? Oh, Marcelo, porque Martelo é o nome de uma ferramenta. Então, mas porquê que não escolheste Marmelo? Oh, Marcelo, Marmelo é o nome de uma fruta. Então, mas a fruta não podia chamar-se Marcelo e eu chamar-me Marmelo. No dia seguinte, lá veio ele outra vez. Alex? O que é que foi? Porquê que a mesa se chama mesa? Ah, Marcelo, sei lá. Foi alguém que lhe deu esse nome. Ah, e porquê que esse alguém não deu o nome à mesa o nome de caveira? Na caveira, o nome podia ser parede e a parede podia ter o nome de bacalhau, não achas? Ai, meu Deus, este macaco deixa-me maluco. Daí, há alguns dias, Marcelo, estavas a jogar futebol comigo. Alex? O que é que foi? Sabes, eu acho que esse alguém que me falaste no outro dia colocou o nome errado nas coisas. Por exemplo, porquê que a bola se chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que a bola lembra-me uma coisa redonda, não achas? Lembra-me, sim. Então, mas e o bolo? O bolo também é redondo, não é? Ah, não. Essa não. A tua mãe faz bolos quadrados. Eu fiquei a atrapalhar com aquele comentário. E Marcelo continuou a pensar. Hum. Pois é. Está tudo mal. Bola é bola porque é redonda. Mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? Eu acho que as coisas deveriam ter o nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo. Devia chamar-se sentador, não achas? Se é para se sentar, se é para tu te sentares nela, a cadeira tinha que se chamar sentador. E não cadeira. Cadeira não quer dizer nada. E uma colher? Uma colher é para mexer. Deveria se chamar mexedor. Não achas? E leite, deveria dizer-se sumo da vaca. Não achas? Bom. Outra. Livrem-me de outra. Bom dia, deveria dizer-se bom solário. E boa noite, deveria dizer-se bom lunário. Acho que vou começar a falar como deve de ser. Com tanta confusão, resolvi conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm um nome. E todos têm que chamar, isso pelo mesmo nome, senão ninguém te entende. Ah! Acho que agora já percebi, Alex. Muito obrigada. E bom lunário.